Olá pessoal, agora a gente vai fazer uma aula de pilates, para você trabalhar o seu corpo e aproveitar também para dar aquela relaxada. Vamos lá? Pode ficar bem à vontade, melhor fazer aula descalço, pode tirar o seu chinelo ou se você tiver de tênis. Se você tiver alguma toalhinha por aí, pode pegar também, que depois a gente vai utilizar a toalha. Então vamos começar com os braços, as pernas, tudo bem relaxado, cresce inspirando, alongando os braços, solta o ar e dá aquela espreguiçada. Estica tudo, vai buscando espaço na sua coluna, relaxa e faz mais uma vez, inspira, quando soltar o ar, espreguiça. Aí devolve devagar, relaxa os braços, relaxa as pernas, muito bem. Deixe as pernas um pouquinho afastadas, a gente vai começar soltando os ombros. Então vai movimentando os seus ombros para cima e para trás, vai acalmando o seu corpo. Já começa a trabalhar um pouquinho a sua respiração, inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca. E agora podemos movimentar sentido contrário, de trás para frente. Isso, deixa os braços no prolongamento do corpo e agora a gente vai movimentar alternando. Cresce um braço ao lado da orelha e volta devagarzinho, trocando o lado. Inspira subindo e solta o ar relaxando. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca, vai acalmando o seu corpo, a sua mente. Mais uma vez para cada lado. A gente vai aquecer um pouquinho as articulações, o corpo e acalmando um pouquinho a mente também. Movimentando agora com os dois braços, desgrudando os calcanhares do chão e devolvendo devagar. Já vai começando a desafiar um pouquinho o seu equilíbrio. Devolve sem pressa. Vamos fazer mais duas vezes. Inspira como se fosse alcançar lá no teto. Solta o ar e voltando. Última vez. Vai desafiando o seu corpo. Concentre-se. Devolve devagar. E agora nós vamos manter em cima. Cresce os braços, como se você fosse alcançar lá no alto. Concentre-se. Inspire. E solta o ar. Tenta fazer uma respiração mais tranquila. Um pouco mais longa. Devolve devagar, relaxando os braços. Muito bem. Separa, mantém as pernas um pouco afastadas. A gente vai trabalhar uma transferência de peso para um lado e para o outro. Você vai apenas desgrudar um dos seus pés do chão. Não deixe o pé largado. Empurra o calcanhar para você. E para longe, pontinha do pé para você. E tenta manter. Guarda bem os ombros lá para trás. Tente fazer três respirações nessa posição. Inspire. E solta o ar. Inspire. E solta o ar. Mais uma vez. Inspira. Quando soltar o ar, retorne devagar. E vamos repetir para o outro lado. Desgruda o calcanhar, o pé. Deixa o pé em flex. Guarda os braços. E tente fazer três respirações. Inspirando. E soltando o ar. Bem tranquilo. Inspire. E solta. Mais uma vez. Inspirando. Quando soltar o ar, retorne. E agora a gente vai tentar desafiar um pouco mais. Desgruda novamente o pé do chão. Cresce os braços. E agora você vai movimentar os braços. Vai desafiar um pouquinho mais o seu equilíbrio. Você vai circular os braços de cima para baixo. E abrindo na lateral do corpo. Inspira. E solta o ar. E tenta fazer mais duas vezes. Inspira. E solta o ar. Vai buscando espaço. Cresce. Inspira. Solta o ar. E sem pressa. Vai retornando a perna. Solta um pouquinho. Relaxa. Isso. E agora a gente vai repetir para o outro lado. Organiza tudo. Desgrudamos primeiro o pé do chão. Cresce os braços. E aí a gente vai movimentar. Inspirando. E soltando o ar. Se tiver fácil, tranquilo. Você pode inclinar um pouquinho mais. Inspire. E solta o ar. Vai desafiando o seu corpo. Vai tentar aumentar um pouquinho a intensidade a cada movimentação. Inspire. E solta o ar. Última vez. Inspira alongando. E solta o ar devagar. Devolve tudo no chão. Vamos soltar um pouquinho mais a coluna. Deixa os joelhos um pouquinho flexionados. E a gente vai começar pela cabeça. Você vai levar o queixo próximo do peito. Vai arredondando a coluna. Solta. Deixa os braços bem relaxados. Leva as mãos em direção ao chão. Volta devagar. Sem pressa. Por último, a cabeça. Inspira alongando para cima. Solta o ar. Desce. Vai soltando a sua coluna. Vai movimentando. Olha lá para trás. Inspira embaixo. Solta o ar. E volta devagar. Repetimos por mais duas vezes. Inspira alongando para cima. Solta o ar. E desce. Tenta distribuir bem o peso nos seus pés. Na parte da frente. No meio do pé. No calcanhar. Inspira embaixo. Soltando o ar. E retornando. Como se estivesse empilhando a sua coluna. Mais uma vez. Quando soltar o ar. Arredonda. Mãos pertinho do chão. Relaxa o seu pescoço. Relaxa o seu corpo. Solta o ar. E volta. Tudo devagar. Sem pressa. Isso. Muito bom. Agora a gente vai mudar um pouquinho de posição. Lembra da toalha? A gente vai usar ela. Uma toalha de banho mesmo. Qualquer. Você vai dobrar ela no meio. A gente vai utilizar ela para apoiar o joelho. Você pode dobrar mais uma vez. E mais uma. Vai ficar assim. A gente vai usar como se fosse um colchonete. Uma almofada. Se não tiver a toalha perto. Pode ser uma almofadinha também. Nós vamos entrar na posição de quatro apoios. Então você vai apoiar as mãos. Joelhos. A ponta dos pés. Tente deixar organizado. Mais ou menos na largura dos seus ombros. Alinha bem a sua coluna. E nós vamos trabalhar. O fazendo gato. Você vai arredondar as costas. Empurrando as mãos. Os joelhos. Contra o chão. Olhando lá entre as pernas. Na volta. Você vai buscando esse alinhamento. Olha lá para baixo. Quando soltar o ar. Queixo no peito. Arredonda as suas costas. Olha lá entre as suas pernas. Quando você inspirar. Você volta devagar. Alinhando. Mais uma vez. Vai arredondando. Olha lá entre as pernas. E volta devagarzinho alinhando. Muito bem. Agora. A gente vai puxar. Essa toalha um pouquinho mais para trás. A gente vai voltar o apoio das mãos. E nós vamos entrar. Numa prancha. Então vai ajeitando aí. Espaço na sua casa. Na sua sala. Onde você estiver. Posição de prancha com joelhos. Cotovelos bem fechados. Bastante força nos braços. Você vai descer. Tentando manter. Toda a sua coluna alinhada. Levando lá o seu tronco. Em direção ao chão. Até você deitar completamente. Na volta. Mantenha os cotovelos fechados. E sobe devagar. Alongando. Se tiver muito difícil descer até embaixo. Pode fazer menorzinho. Pode ser até metade do caminho. E volta devagar. E volta devagar. Mais três vezes. Inspira em cima. Solta o ar. Lembrando. Pode ser até embaixo. Inspira. Quando soltar o ar. Você sobe. Ou pode fazer pequenininho. Desce metade. E volta devagarzinho soltando o ar. Última vez. Vai tentando aumentar o tamanho do movimento. Força nos braços. Não desista. Vamos até o final. Desça a posição agora. Nós vamos descer. A gente vai manter embaixo. Relaxa os seus pés. Desce. Força nos braços para descer. E a gente vai fazer o suan. Alonga. Deixa os cotovelos um pouquinho flexionados. Olha lá na frente. Tenta manter a posição. E trabalha a sua respiração. Inspira pelo nariz. E solta o ar. Inspira. E solta o ar. Mais uma vez. Inspira. Quando soltar o ar. Relaxa. Nós vamos repetir. Sobe alongando. Fazendo suan. Mantém. Se tiver muito difícil. Nesse tamanho de movimento. Pode deixar os braços mais para frente. Que é mais fácil. Respira. E solta o ar. Mais duas respirações. Aguenta firme. Não desiste. Vamos juntos até o final. Última respiração. E agora vamos descendo devagar. Sem pressa. Isso. Nós vamos mudar mais uma vez de posição. Vamos fazer um clássico aí do Pilates. Agora pode alongar. Esticar aí a sua toalha. A gente vai deitar. De barriga para cima. Se ficar desconfortável. Apoia a cabeça em cima do seu tapete. Ou mesmo da toalha. Pode pegar uma almofadinha. E colocar que fica mais confortável. Então vamos lá. Deita. Você vai tentar alongar os braços. As pernas. Tudo bem alongado. A gente vai fazer o roll up. Que é o rolamento para frente. Você vai subir. Quando soltar o ar. Tirando as mãos. Aproximando o queixo do peito. Vai subindo devagar. Vai fazendo um seco a sua coluna. E vai levando as mãos lá nos pés. Relaxa todas as suas costas. Deixa alongar tudo que está aí atrás. Inspira. Quando soltar o ar. Você volta devagar. Apoiando no colchonete. Inspira. Solta o ar. E vai subindo. Se você não conseguir subir até sentar. Sobe até onde você conseguir. E aí depois você retorna devagar. Soltando o ar. Mais duas vezes. Vai subindo. Tenta manter os pés firmes no chão. Tenta não dar impulso. Usa a força do seu abdômen. Volta devagar. Sem despencar. Mantenha os pés. A última coisa que retorna é a cabeça e os braços. Última vez. Sobe soltando o ar. Força. Que está acabando o nosso treino. Inspira. Quando soltar o ar. Devolve devagar. Relaxando. Isso. Pode apoiar os seus pés no chão. Apoia bem as costas. Abraça suas pernas. E descanse um pouquinho. Gostou da nossa aula? Então curta, compartilha e se inscreva no nosso canal. Não se esqueça. Ative também o sininho.